Com cada vez mais o Playstation 5 e a nova geração dando as caras, será que ainda vale a pena comprar um Playstation 4? Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou fazer uma análise se ainda vale a pena comprar um Playstation 4, um videogame da 8ª geração em 2020. E primeiro, onde eu comprei esse meu e onde você pode comprar um bundle desses com 3 jogos com preço muito legal, eu recomendo a loja do Praça. Eles além de vender smartphones, que foi onde eu comprei esse meu iPhone XR que eu já fiz vídeo, que tá novinho na garantia, inclusive peguei num precinho bem legal, eles vendem consoles também, como esse modelo Playstation 4 que veio com 3 jogos fantásticos e 1TB de armazenamento e ainda oferecem frete grátis para várias cidades. Eu vou deixar na descrição um link que se você clicar vai diretamente pro WhatsApp de um dos donos da loja, então negocia o preço aí com ele. Vamos continuar falando desse console. De fato, estamos no final da geração. Dá pra perceber isso com duas coisas. Uma que já estamos falando no Playstation 5, falando que vai chegando a final do ano, já estão estipulando preço no seu lançamento e também que já estamos vendo aí nas lojas aqueles jogos Greatest Hits, né, com a caixa com detalhe vermelho, que tinha na época do Play 2, tinha na época do Play 3 e agora chegou a vez do Playstation 4. Eu não lembro se tinha no Playstation 1, porque eu não tive Playstation 1, eu tive Dream Quest, mas beleza, eu acredito que teve também. Vocês falam aí nos comentários. E aí alguém vai comentar, cara, eu acho que não vale a pena porque o Playstation 5, eles estão prometendo ser retrocompatível com os jogos de Playstation 4. Então é só você pegar um jogo de Playstation 4, colocar no Playstation 5 e ele vai rodar. Tal como é o Xbox One com o 360 e também com o Xbox original. Mas eu penso um pouco diferente. Lembra quando o Playstation 4 chegou aqui no Brasil? Custando nos meios oficiais cerca de 4 mil reais e sem muitos jogos de lançamento? Imagina quando o PS5 chegar então. Com esse dólar alto do jeito que está e com esse hardware absurdo que eles estão prometendo, alguns sites já apontam preços vazados de 500 a 550 dólares. Enquanto o Playstation 4 no seu lançamento foi de 400 dólares, bem mais barato. Então assim, quanto será que vai chegar esse Playstation 5 aqui no Brasil? Então eu penso o seguinte, se você está querendo comprar um Playstation 4, para mim tem dois motivos que eu acho que vale a pena mesmo em 2020. O primeiro deles é a Biblioteca de Jogos. Foi um videogame lançado em 2013. Então de todos esses anos para cá, tem muitos jogos bons que valem a pena ser jogados. Para quem não jogou GTA V no Playstation 3 ou no 360, no Playstation 4 vai ter a experiência completa de um dos jogos mais vendidos de todos os tempos e também de um dos jogos que ainda é o mais jogado hoje em dia. The Witcher 3 é outro jogo fantástico que chegou na oitava geração de videogames e que vale a pena ser jogado. Eu sério, eu falo com todos os meus amigos que não jogaram The Witcher 3, inclusive eu tenho que rever essas amizades, porque, né? Tô brincando. Mas eu sempre falo com eles que se alguém chegasse para mim daqui a 10 anos e falassem, cara, comprei um Playstation 4 hoje. Que jogo que eu jogo? Eu ia falar, The Witcher 3. É um jogo simplesmente fantástico. Uma história impressionante, com mais de 150 horas de gameplay e dá para você perceber o carinho e a atenção aos detalhes que a empresa colocou no jogo. Se você tá pensando em comprar um Playstation 4, esse jogo tem que estar na sua lista de prioridades. Red Dead Redemption 2 é outro jogo que é uma obra de arte e também é um must-have se você comprar num console desses. Eu zerei no Xbox One e como eu peguei o Playstation 4 Slim, eu resolvi jogar agora no Playstation 4 para ver como que vai ser a experiência. E também eu tô afim de rejogar o jogo. Não vai ser muito justo que eu joguei no Xbox One X em 4K. Foi fantástico jogar ele. O Playstation 4 Slim não roda em 4K. Só o Playstation 4 Pro, mas ele é bem mais caro. Eu já acho que o custo-benefício não fica muito legal porque não dá para achar um bundle com vários jogos, num preço bacana. Então eu acho que o do Slim já vai ser legal e eu tô ansioso para começar a jogar de novo. E eu posso ficar falando de muitos jogos que também dá para você jogar no Xbox One ou no PC. Porém, o Playstation 4 carrega um peso com o seu nome, com o nome PlayStation, com a marca Sony, que são os exclusivos. E calma, calma, calma. Não vem falar Xbox isso, Xbox aquilo e tal. Eu não sou fanboy. Eu, inclusive, prefiro jogar no meu Xbox Online. Eu só pago a Live, eu não pago a PS Plus. Eu que gosto muito de carro, jogo Forza. Eu acho melhor hoje em dia que o Gran Turismo. Então, assim, eu gosto muito dos dois consoles. Porém, eu vejo que, num geral, a Sony hoje tem exclusivos melhores, exclusivos mais variados do que o Xbox. Se você quiser, por exemplo, jogar o Uncharted, você pode jogar todos no Playstation 4. Desde os de Playstation 3 remasterizado, no Uncharted Collection, que vem 1, 2 e 3, e até o 4, que termina a saga com um jogo incrível, um jogo de ação, assim, impressionante, com um gráfico maravilhoso, e que você vai ter horas de diversão sem problema nenhum. O novo Spider-Man também, que eu... Esse jogo eu maratonei pra zerar. Eu zerei ele, já comprei as duas DLCs, ou as três DLCs, não lembro, pra jogar, porque é um jogo impressionante, um jogo muito bom mesmo, muito divertido, e também, por enquanto, é exclusivo da Sony, é exclusivo do Playstation 4. Horizon Zero Dawn, também é outro jogo sensacional, aclamado pela crítica, com um mundo aberto gigante, rico em detalhes, e que vai te deixar vidrado na história, e também pra conhecer mais sobre a personagem, que é a Eloy. Tem também o novo God of War, que quando você pega pra jogar, pra quem jogou hoje o Playstation 2, até mesmo o Playstation 3, você acha um pouco estranho o estilo, você sente o Kratos meio pesado, mas ele pulava, dava uma pirueta, já tava batendo em todo mundo, agora ele tá mais velho, um pouco mais lento, mas com o passar do jogo, você vê a jogabilidade, você vê que o Kratos continua bruto, regaçando os inimigos, e é um jogo com uma história sensacional, que eu tô ansioso pra ver o que vai vir depois. E também tem o The Last of Us, que ganhou seu remaster na oitava geração, na geração do Playstation 4, e ficou fantástico. Eu não joguei no Playstation 3, eu até cheguei a ter uma época, quando eu tava colecionando jogos de Playstation 3, porém eu passei pra frente, e não cheguei a jogar, não cheguei a zerar no Playstation 3, e eu lembro que no Playstation 3 já era lindo, imagina no Playstation 4, remasterizado, e eu adorei o jogo, achei sensacional. E se você não jogou, tem que jogar rápido, porque o The Last of Us 2 tá aí já. E tem vários outros exclusivos, que eu posso ficar aqui falando, porém eu quero ressaltar esses últimos, porque é o que tá vindo no bundle, são jogos que estão vindo no bundle do Playstation 4 Slim. Você tem o The Last of Us, o God of War e o Horizon Zero Dawn. Edição completa com todos os DLCs. Tudo bem que o Horizon e o God of War são digitais, bem que eles podiam ser mídia física, porque eu gosto de colecionar, mas é simples, é só entrar na sua conta e ativar o jogo. E o segundo motivo que eu acho que vale um Playstation 4 hoje, é o custo-benefício. Um bundle desses, que vem com Playstation 4 Slim de 1TB, sai na faixa de R$ 1.700. Eu não gosto muito de falar de preço, porque o dólar pode ter abaixado, e pode ter, às vezes, abaixado bastante, o preço desse bundle. Então, eu sempre falo pra vocês olharem na descrição, o link lá que eu coloquei, que é pra falar diretamente com um dos donos da loja, e olhar o preço com ele do dia, né? Às vezes, negociar um descontinho e tudo mais. Então, confere aí. Mas eu acho esse custo-benefício sensacional. É claro que vai ter gente que vai comentar, pô, mas aí eu prefiro comprar o Xbox One S, que é mais barato, você acha ele na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400, você também tem 1TB, e aí você assina o Xbox Game Pass, que é uma Netflix de jogos, e você vai ter muitos jogos. Sim, eu concordo isso com vocês. O meu Xbox, eu pago Game Pass, é algo que eu não vou parar de pagar. Porém, eu acho que o custo-benefício pra você ter três jogos exclusivos, e um console que vai rodar muitos jogos, exclusivos jogos, que estão chegando aí, que vão ser só pro PlayStation, eu acho que o bundle do Slim é algo, assim, que tem um peso muito forte, o preço, é um preço muito bom. Você pode até olhar um PlayStation 4 semi-novo, na OLX. Às vezes a gente acha um modelo FET, mais antigo, às vezes por menos de R$ 1.000, porém eu não recomendo você pegar daqueles primeirões, que são Black Piano de um lado, porque eles esquentam muito, e costumam dar problema de superaquecimento. E se você for olhar um PlayStation 4 Slim, o pessoal pede às vezes R$ 1.500, R$ 1.400, e que se você juntar um pouquinho a mais, você pega um novo, com garantia, zerado na caixa, e com três jogos. Por isso eu reforço que o custo-benefício desse bundle é bem legal. E antes também falem sobre PC Gamer, eu quero fazer um vídeo comentando, né, versus um PC Gamer barato, e um PlayStation 4, né, tentar fazer os dois, né, na mesma faixa de preço, mas uma coisa já é fato, que vai ser difícil, que o pacote inteiro do computador, né, que você ainda vai ter que comprar teclado, mouse, monitor e tudo mais, aqui no Play 4 você não precisa, só se você não tiver uma televisão em casa. Mas se você tiver uma televisão por mais de 32 polegadas, você já pode ligar seu PlayStation 4 e jogar numa boa. Então, o veredito final, eu acho que mesmo lançando a nova geração de consoles, tem muito jogo pra você jogar nesse carinha aqui. Se você for esperar dois anos até comprar um PlayStation 5 depois que ele tiver lançado, né, pra esperar o preço dar uma baixada, cara, em dois anos eu acho que você não consegue jogar todos os jogos, eu acho não. Se você conseguir jogar todos os jogos de PlayStation 4 em dois anos, você vai bater um recorde, né. E também que quando lança um console, acaba de lançar um console, tem muito pouco jogo que são os launch titles, né, que são os títulos, né, os jogos que lançam junto com o console novo. Então, assim, eu acho que é um videogame que ainda vale muito a pena, sim. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer crítica ou sugestão, coloque aí nos comentários que eu adoro ler e responder vocês. Eu sou o Gabriel de Pinho e até a próxima. E até a próxima.